O que é que você vai fazer? 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 E aí nós não conseguimos nem ir para frente nem para trás Ficamos presos dentro da caverna Eu não me lembro muito bem o número de dias Mas eu sei que foi muito tempo Talvez o Guilherme Minhoca Ele possa dizer o número de dias exatos Eu também duvido que ele lembre Mas foi assim Aí ficamos presos Passamos os dias, quando o rio começou a baixar Nós conseguimos sair O pessoal que estava fora desesperado Porque não tinha notícia e não tinha como entrar Para buscar a gente, nem fazer resgate Mas no final Eu estou certo, saímos Lógico, alguns desesperos dentro da caverna Alguns xiliques, outros tal, normal Mas nós saímos E um detalhe nessa saída É que na entrada eu coloquei minha mochila No alto de uma pedra Porque eu falei, a gente vai sair e eu pego de volta Não vou carregar Só que o rio subiu e levou a mochila embora Fiquei sem roupa, sem nada, sem comida O Guilherme que me emprestou uma roupa lá para eu vestir E aí ficamos tudo bem Continuamos assim Voltamos para casa, todo mundo feliz E aí nessa saída decidimos Quem queria ficar e quem não queria ficar E aí nessa eu fiquei De 1990 até o ano de 2010 Eu fiquei ativo no Gregel Passivei de vários, vários projetos Taguatinga do Tocantins, Unaí, Fergal Natalândia, Natalândia Eles ficados Porque no Gregel acontecia uma coisa engraçada A gente começava um projeto Mas aí dependendo do clima, do número de pessoas A gente mudava o projeto A gente começava a fazer um outro projeto Aí começava Natalândia, não conseguia terminar Passava para Fercal Aí Fercal também não terminava tudo Porque é muito difícil terminar Passava para Taguatinga do Tocantins Depois o Unaí E assim fomos E o Unaí também foi muito interessante Porque um amigo nosso, Leozinho Descobriu Por uma foto aérea Que tinha uma entrada de uma caverna Uma entrada mesmo, um sumidouro Só que a gente descobriu onde era Pelo mapa e fomos Chegamos lá O dono da fazenda era meu conhecido Era meu tio E aí Ele nos mostrou esse sumidouro Nós achamos a caverna É a Gruta do Areia Depois o Chico Bento conseguiu achar a dolina Que emendou tudo E hoje é uma das maiores cavernas Mais bacana de se andar De ornamentada Bonita mesmo Vale a pena quem não conhece Dar uma volta por lá Assim, a minha história é muito longa No Gregel Vou resumindo aqui Vou falar que eu queria também Agradecer muito A galera que participou do Gregel Mesmo que sejam aqueles que Passaram uma saída só Depois nunca mais voltaram As pessoas que Ficavam de fora Fazendo a parte da documentação Procura Entre eles o Tuchê Que foi um cara muito importante No tempo que ele passou Na Universidade de Brasília Ele ficou dentro do Gregel O Gregel era praticamente a casa dele Um cara que fazia de tudo mesmo Às vezes até ia para a caverna Nem sempre Mas ia Às vezes ficava de fora Às vezes entrava Às vezes dava trabalho Mas sempre presente Sempre participando e ajudando Leandro Guimarães Meu grande irmão Magno Augusto Pida puta Mas tudo bem Maguinha Te amo André Cadamuro Léo Gartixa Meu compadre Minhoca Minhoca Que ninguém pode esquecer Um cara fantástico José Neuza Brilhante Neuma Sua irmã Das feijoadas Dos caldos Fantásticos Que a gente fazia no Gregel O tempo bom Dos camarão Que a gente fazia lá dentro Para matar a Francisca E Valdeci de raiva Gente A gente era covarde mesmo Das cachaças Com Damini Damini Guimarães Nunca foi para a caverna Mas sempre foi nossa amiga Nunca foi não Foi Mas sempre foi nossa amiga Companheira Braço direito da gente Muitas cervejinhas juntos Bacana demais Sua companhia Raquel Filha de Damini Sua linda A Edi Macedo Que ajudava a gente também Mesmo dando apoio por fora Edi não A gente acompanhava a gente Macedo só não dizia não Mas ajudava também E várias pessoas Eu já falei do meu compadre Léo Que eu sou grato Joyce A mulher que eu dei Uma faca usada nela E ela continua sendo minha vida É mole Letícia Gatinha Michele Gente Michele nunca foi para a caverna Mas sempre teve presente Na história da gente E muitos outros aí E principalmente Essa galera nova Que está entrando Gosta de deixar Um forte abraço mesmo E não deixe o Gregel morrer não É uma aventura bacana Vai fazer parte da vida de vocês Ainda faz parte da minha Eu me sinto o Gregel até hoje Saio para o campo com o EGB Mas o coraçãozinho fica pensando Por que não fui com o Gregel É difícil né Mas assim acontece A idade vai chegando As ocupações O físico continua forte Ainda continua correndo Os 45 quilômetros Meia hora Mas está bem Está tudo tranquilo Vamos marcar sim Uma cavernada para a galera Um churrasco bacana Para a gente bater papo Depois que passar essa Pandemia Não sei se é pandemia Pambagunça O que porra é essa aí O que diabo é Mas estamos juntos Vamos nos cuidar E no final Lá para setembro Eu acho que a gente Já pode fazer um furrascão E marcar uma caverna bacana E aqui Agradecer a todos vocês Um beijo Um abraço Fui Lá do Augusto Faz o minhoca Eu gravar o vídeo Beijo E aí Que susto Fala calor Beleza Este é o Gregeu A sede do grupo Espeleológico Da Geologia Universidade de Brasília Olha a zona O cara mais bonito Desse grupo É aquele ali Mais gato Mais tudo Quando eu entrei no Gregeu A iluminação A espeleologia nacional E tanto internacional Era feita com A iluminação Era feita com acetileno Com luz de chama De acetileno Obtida pela queima Do carbureto Do carbeto de cálcio E o contato Do carbeto de cálcio Com a água Gera o gás Inflamável Chamado acetileno Que era aquele gás Que saia aqui Da chama Dos capacetes Essa era a iluminação Mais utilizada Na época No início dos anos 90 Eu lembro Era interessante Como eu tinha falado No primeiro vídeo Era tudo meio improvisado No início dos anos 90 No nosso grupo E Quando eu entrei Os reatores De carbureto Que existiam Disponíveis Eram basicamente Uns de fabricação nacional Tinha um pessoal Que faziam Um reator de carbureto De fibra de vidro De um monte de cião Era uma galera Que fazia espirologia lá E que desenvolveu Essa Uma Um modelo lá Feito de fibra de vidro Algumas pessoas do grupo Tinham esse reator De fibra de vidro Mas a maioria Usava um reator de latão Feito de latão amarelo Por um cara lá em São Carlos Interior de São Paulo Era um latão Um reator bem simples Amarelo Um cilindro amarelo Que era O mesmo princípio Era uma Metade do cilindro Era uma Uma cápsula Para botar o carbureto E outra metade Era o reservatório De água Que tinha uma torneirinha Que você ligava E a torneirinha Ia gotejando Dentro do Do cilindro de baixo E ia liberando Fazendo Promovendo a reação E liberando o gás É Só depois de Do Goiás 94 Quando a gente Teve contato Com os franceses E alguns deixaram De presente Alguns equipamentos Para a gente É que a gente Começou a ter acesso Aos Aos Os Reatores de carbureto Da Petzl Que era O famoso Ariane Que era um reator De 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 PVC Ou poliuretano Um negócio assim Um material plástico Preto Mas era um modelo Mais bonitão Assim Mais estiloso E ele tinha Um negócio Muito interessante Que aqui O acendedor Era um Magiclique Era automático Porque antigamente A galera andava Era com Um Isqueiro Amarrado no capacete E aí você tinha Que pegar essa Cordinha Onde estava o isqueiro E acender Aqui ó No isqueiro E era uma dificuldade Às vezes Às vezes o isqueiro Molhava Enfim Então era Bem rudimentar Mesmo E com Com essa Isso é Idos de 94 Já existia Lá na França E a gente começou A ter acesso Começou a Conhecer os franceses Eles começaram a mandar Para a gente Portado E com o tempo Chegou no Brasil A gente começou A comprar Bem caro Mas Começamos a ter acesso E esse Magiclique Era realmente Uma mão na roda E a versão Mais top Desse Desse conjunto Da Petzl Conjunto de iluminação Da Petzl Que vinha com Capacete vermelho O Magiclique E uma lanterna A loja Acoplada Eu percebi Bom Estou afastado Da espirologia Há alguns anos Já desde que Eu deixei o grejão Em 2006 Mas eu percebi Que as pessoas Não usam mais Carbureto Não usam mais Iluminação a carbureto Agora é tudo LED Então Tá aí Outra evolução Eu não sei se tem É lógico que O LED é muito mais leve Você não tem que ficar Quebrando carbureto E correndo risco De se acidentar A gente tem um caso De um colega nosso Do EGB Que Numa caverna De vez em quando O negócio entupia Você tinha que soprar O biquinho E aí aconteceu Um acidente com ele Que ele estava Numa galeria Meio apertada Ele foi soprar Tirar o biquinho E soprar Mas ainda tinha uma chama Dentro da mangueira E quando ele soprou O gás saiu E o ambiente Fechado ali Apertado Causou algumas Caimaduras no rosto dele Nada grave Mas ele ficou um tempo Usando uma máscara Meio de Chuck Pra proteger O rosto do sol E tal Que é muito comum Hoje a gente usando Pra outra história Por causa da pandemia Mas Naquela época Começo dos anos 2000 A gente viu o colega Todo assistindo aula Com aquela máscara Que só tinha uns olhinhos De fora Por causa desse acidente Era meio estranho Mas tudo certo Não aconteceu nada De mais grave Mas é isso Só queria fazer a pergunta mesmo A iluminação agora é LED É mais fácil E tal Mas tem alguma Restrição ambiental Ou ética Com relação ao carbureto Me expliquei novos do Gregel A gente fez até uma excursão Emotiva De reencontro De alguns colegas Ano passado Fomos pra São Domingos Meados do ano passado E aí muitos tinham O reator a carbureto A gente fez uma viagem Iluminada a carbureto A moda antiga Mas tudo evolui Mas tudo evolui Tudo muda Mas é isso aí De novo Parabéns Gregel Parabéns Parabéns Espeleólogos Do Gregel E espeleólogos Do Brasil Desejo De novo Muitas felicidades Muitos anos De Cavernadas Pro Pro nosso querido Grupo Espeleológico Da Geologia E é isso aí Equipe Cavernanda Então Ok Tchau Bom Meu nome é Érico Eu Fui do Gregel Logo que eu ingressei Na Geologia Eu entrei no Gregel Um grupo que mexia Com caverna E tinha tudo a ver Com Geologia Então Eu achei Interessante Por que não Participar Eu ingressei No Gregel Em 94 E fiquei lá Até Mais ou menos 97 Metade De 97 Porque Depois A Geologia As matérias Chamam a gente E a gente tem que Estudar E tentar Fechar o curso Tem que Acabar com aquilo O mais rápido possível Era assim que eu pensava Na época Eu podia ter ficado lá Um pouco mais tempo Mas Enfim A participação do grupo Para mim Muito importante Foi muito importante Porque Foi nesse momento Que eu comecei a aplicar Algumas das coisas Que a gente aprendia Na Geologia Como a topografia Como a topografia O desenho geológico Então quando chega Você vai fazer topografia Você já Mais ou menos Sabe O que Que está acontecendo ali Obviamente Você se aprofunda Mais na matéria Mas A gente Tinha essa vontade De ser técnico Aplicar Tecnicamente Tudo aquilo Que a gente Via na Geologia No grupo De Espeleologia Isso na nossa cabeça Passou pra gente Uma responsabilidade E a gente Usava Técnicas Da Geologia Lá Tutoriado Por nós mesmo Então isso pra mim Era muito bom Muito legal Não tinha ninguém Cobrando A gente fazia A gente que se cobrava A gente cobrava O A calibração Da topografia Da gente mesmo A gente refazia A medida Porque a gente Achava que tinha feito Equivocadamente Então Isso aí é bom Traz pra gente Um perfil técnico Bem Bem bacana E a gente Queria fazer Então nada melhor Do que a gente mesmo Tutoriar a gente mesmo Isso foi interessante Agora Um fato que Eu achei Assim Não sei por que Eu podia ter falado Várias coisas aqui Mas assim O convite Do Peter Lund Pra gente Passar Lá no Vale do Peruassu Passar um tempo Lá no Vale do Peruassu Isso foi impressionante O lugar é Lindo Mas a história Toda vez Que me perguntam O que mais Chamou a atenção No Gagel Eu sempre contei E agora Vou contar essa história Uma vez No Areia Fechando um serviço Voltando pra casa A gente tava Na verdade Saindo da caverna Voltando Com água Acima do joelho Correnteza a favor Ou seja Pior ainda O chão Me faltou E o meu joelho Bateu direto Numa pedra A dor foi imensa Naquele momento E com a água Fria Também A saída da caverna Foi horrível Quando a gente chegou No acampamento Eu falei Que não ia dar O ônibus Tava esperando a gente Ia sair E aí Não Érico A gente tem que subir Não cara Manda o cara Esperar lá Não vou conseguir Aí senta do meu lado Tizézinho E aí ele fala assim Toma aqui Érico Isso aqui vai te ajudar Aí ele me deu Uma caneca De metal Aquelas canecas De alumínio Comum Cheia Até o beiço Da caneca De conhaque De alcatrão São João da Barra Toma tudo Numa talagada só Érico Toma tudo isso aí Aí eu tomei Eu não vou questionar Nada né Tomei tudo E aí ele encheu De novo Toma de novo Porra Tomei de novo Eu ando ali uns Dez segundos Dez, quinze Meu joelho tava bom Meu joelho tava bom Tava ótimo Aí porra Tizézinho Ó Acho que funcionou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Todo mundo foi Pegou minha mochila E foi lá Obviamente O pessoal me apoiou Eu fui até o ônibus Tranquilo Cheguei no ônibus Meu joelho só veio Doer assim Próximo do ICC Quando eu tive que me movimentar mesmo Pra pegar mochila Tudo mais Aí o joelho teve que Aí o joelho começou a doer mesmo E aí não tinha telefone celular Na época O orilhão ali na frente do ICC Eu liguei pra casa E falei Pai Me busca aqui Eu tô Tô lascado aqui Ele veio Chega E eu Bafo de cachaça Imagina o cara vai pra caverna E chega E o bafo de cachaça Eu tive que explicar Obviamente Que era por causa Do acidente Que eu tive E por isso Eu consegui chegar No ônibus Num horário bom Pra gente chegar Devia ser o que? Domingo E por outro dia Todo mundo tinha aula Então esse fato É um fato Que me chama atenção E eu não sei por que Que eu sempre conto Essa história Pra todo mundo O tizezinho famoso O médico da equipe Na época ali Agora outra coisa Muito bacana Que eu queria falar Que não é nem um fato É uma Uma lembrança boa Que eu tive No começo desse depoimento Eu falei de responsabilidade Um pouco Então eu Eu lembro Que quando nós Estávamos Nós estávamos Mapeando Ecos Eu fui poucas vezes Não fui muitas não Mas algumas vezes Que eu fui Nós saímos Do ICC Oito horas da noite Acabou a aula Seis horas da tarde Cada um vai pra sua casa Toma um banho ali Beleza Chegou oito Nove horas A gente estava saindo Do ICC Pra ir pra Ecos Iniciar o mapeamento Então Ninguém pedia Ninguém mandava A gente fazer isso A gente fazia Por responsabilidade As atividades Que tinham que ser Colocadas pra frente O projeto Ecos O projeto Y O projeto X A gente fazia A gente dividia O tempo De estudo Você está Na Universidade Brasília Estudando geologia E a gente dividia Esse tempo Com as atividades Do gregel Então tudo isso Era muito bacana Eu espero que Ainda hoje As coisas estejam Acontecendo Assim Tenho certeza Porque mexer com caverna É uma cachaça É um conhaque É um tisezinho Então pessoal Esse foi o meu depoimento Um abraço Pra todo mundo Um abraço Pra aqueles que iniciaram Parabéns Pelos 35 anos Do grupo Parabéns Pra aqueles que iniciaram O grupo Estão de parabéns Parabéns Pra aqueles que fizeram O grupo Parabéns também Pra vocês Que estão aí hoje Dando oportunidade Pra gente Se manifestar E dar um depoimento Sobre o que a gente Achava Que o gregel Era naquela época Porque a gente Achava que era Muita coisa E de fato era Trouxe pra quem Conviveu No gregel Um tipo diferente De vida acadêmica E um tipo diferente De posicionamento Frente as dificuldades Que a gente ia ter Na vida depois Nem tudo vai dar certo Do jeito que você planejou Daquele jeitinho Não Mas Vamos dizer Se você conseguiu Fazer os 60% Tá bom Se você conseguiu Fazer o que deu E se você teve Responsabilidade Em ter feito isso Isso dá pra você Uma certa alegria E ter feito isso Em ambientes Bonitos Como são Aqueles das cavernas A gente visitou Lugares que Muito pouca gente Imagina que exista E assim A gente vislumbrou Um ambiente Que está Debaixo dos pés A gente estava lá embaixo E o mundo acontecendo Lá em cima Então assim Eu sou muito orgulhoso De ter participado Desse 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 mundo Que é o gregel E que é o mundo Das cavernas Então Um abração Para todo mundo Fica sem graça Fica sem graça Nossa Que massa Oi pessoal Boa noite Eu sou o Zeca Me pediram Para falar Sobre o gregel E eu Já tomei Altas Porque eu acho Que o gregel É É isso São altas Altas vibrações E Eu tomei conhecimento Do gregel Quando eu estava Ainda no segundo grau Estudando Estudando o setor oeste Eu vi aquele negócio Da semana universitária E Vi lá um negócio De caverna Eu falei Porra caverna Do caralho E eu fui atrás E aí encontrei A galera do gregel Marcamos Tinha uma excursão Fomos para Se não me engano Acho que era Ecos E fomos No ônibus Tal Eu conheci aquela galera Excepcional Vocês conhecem Todos eles Mas o que eu me lembro Agora Tinha O Minhoca O Cobra Irmão do Minhoca E o tio Zé Né? Tinha Sonja Uma gringa Pirada Maluca E fomos Acho que não era Ex Não Era outra onda Areia Sei lá Mas fomos E quando voltamos Eu Meio que Cabaço Vivendo Aquele mundo Do segundo grau Mais tranquilo Vi aquela galera Da universidade E aí no final Teve o batismo Todo mundo Tomar uma cachaça Tomamos todas No final Eu tava Muito doido E o final Foi como Todo mundo conhece Fiquei muito doido Saí engateando Pelo NB Até que a família Veio buscar E deu nisso Mas saí Entrei no NB Como geólogo Na geologia Como geólogo Não Como estudante De geologia E fui De cara Procurar o Gregel Porque eu queria Conhecer Esse universo Subterrâneo E Foi muito legal Conheci Pessoas Maravilhosas Nossa primeira Saída Foi pra Terra Ronca O complexo Lá Nós fomos Pra Uma daquelas Cavernas São Matilde São Mateus Angélica Sei lá Passamos Três dias Lá Uma loucura Uma loucura Coisa maravilhosa Eu tenho mil histórias Pra contar Mas eu me lembro Que uma delas Que eu Observava muito Algumas pessoas Uma delas Era o Lanjal Lanjal É É um cara Que eu tenho Assim De paixão E aí eu falei Cara Vou seguir esse cara Esse cara É o cara E E eu nunca Fui um cara Muito atuante No Granjal Mas eu achei Que tinha Esse lance Do tesão 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 De estar com Essas pessoas Tesão De estar naqueles lugares E fomos Viramos a noite Andando O ônibus Quebrou Dormimos no frio Todo mundo Dentro do ônibus Aquelas coisas Que vocês conhecem Só quem Participa do Gregel Sabe O que é Viver Essas aventuras E eu fui Pra caverna E falei Porra Isso aqui é aventura Pra mim Só era aventura Não era trabalho Aí eu falei Porra Vou ficar fazendo Topografia Estudando Pra mim Não era Diferente de outros amigos Que falaram Porra Eu apliquei As técnicas Da geologia No Gregel Pra mim Era tesão Era ver aquele ambiente Era sentir Que você era Uma porrinha De nada No meio Daquele universo Subterrâneo Parte desse Grande universo Maior E eu fui Vivi um pouco E fugi Das expedições Porque pra mim Não queria trabalhar Eu queria viver Esse tesão E falei Tá Beleza É tesão Nunca vou trabalhar Com isso Não quero saber Eu fui pra geologia Tive meus filhos Na faculdade Ralei pra concluir A geologia E as cavernas Foram acabando Ficando de lado E eu sempre falo Não, caverna É outra parada Resultado Passei num concurso Do Ibama E fui lotado Em Mato Grosso Aonde? Numa sede Numa base Na verdade Do CECAP Na época Centro Nacional De Estudo Proteção E Manejo De Cavernas E fui trabalhar Com cavernas No Mato Grosso Nunca aprendi Tanto na minha vida Quanto Com as cavernas E eu devo isso Tudo ao tesão Que eu tive Ali Quando nasceu No Gregel Sabe? Esse tesão Pro caverna E fui Encarei Vivi Cada coisa E rodeio o Brasil Conhecendo cavernas Hoje eu sou um servidor Do Instituto Chico Mendes Trabalho com cavernas No hoje Centro Nacional De Pesquisa E Conservação De Cavernas Do Instituto Chico Mendes Faço tudo que eu posso Pra defender as cavernas Pra ajudar as cavernas E conheço cada lugar maravilhoso E sempre que eu entro no Eu lembro Caralho Tudo começou ali Com Gregel Cara Com Gregel Hoje eu sou um servidor público Que trabalha Em favor das cavernas Do Brasil Mas tudo começou Com Gregel Eu piro, piro Adoro Adoro Ficar louco Mas é isso que me ajuda A entender Essa loucura Das cavernas O que é isso Esse ambiente subterrâneo E eu nunca imaginei Mas foi essa sementinha Plantada lá atrás Com o pessoal do Gregel Que me fez Hoje encarar No dia a dia Cavernas Todo dia Eu trabalho todo dia Com caverna Todo dia Seja em pareceres Seja em legislação Seja visitando Monitorando Pesquisando Acompanhando pesquisadores Do mais alto nível E todos me perguntam E aí de onde você veio Eu falo do Gregel Cara Porque Foi lá que Nasceu Brotou Essa sementinha Do tesão Por esse ambiente subterrâneo Eu só tenho a agradecer A milhares de pessoas Que eu conheci Tanto na geologia Como no Gregel E no ambiente subterrâneo De uma forma geral Eu gostaria muito De falar o nome De todas elas E contar mil histórias Eu tenho diversas histórias Das mais Científicas As mais Putanescas Você tomar todas Você tomar todas 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 De estar com aquele corpo sujo Suado Marretado De pedra Sedimento E a porra toda Mas eu só tenho a agradecer A esses tutores Eu não vou falar nomes Porque não dá Não dá São tantos Eu amo todos vocês Todos que foram meus tutores Na espeleologia Na espeleologia Vocês sabem Quem vocês são E meu sentimento Porque hoje Trabalho É com cavernas Para ajudá-los Para preservar Para conservar Nossas cavernas E fazer com que o trabalho De vocês Perpetue Sempre Sempre Porque é muito importante Não tem nenhum Não tem nenhum Parâmetro Para dizer biológico Físico Geológico Geomorfológico Porra que seja É importante É tudo importante Eu fico emocionado Porque minha história Hoje é essa É viver de caverna Porque eu tive Essa sementinha Com esses amigos Obrigado Galera